Alô, alô meus caros, como é que nós estamos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos abrir o mais recente set, a Scarlet EX. Existem duas boxes, isto é Scarlet e a Valt, mas hoje vamos abrir apenas a Scarlet, até porque tenho a carta que eu mais quero sacar. E estes são os mais recentes sets, eles ainda não saíram em inglês, por isso só temos a versão em japonês. Eles vão sair, se eu não estou em erro, dia 31 em inglês, mas para já vamos ficar com um pequeno preview em inglês. Desculpem, em japonês. Para quem não me conhece, o meu nome é Miguel, nós temos uma loja online, podem encontrar o nosso link na descrição, uma loja de diversos produtos de TCG, como Pokémon, Magic, etc. E nós fazemos as aberturas desses produtos na nossa Twitch, o link também está na descrição, e podem encontrar o horário das streams aqui em cima. Por isso, vamos passar aqui para baixo, sem mais demoras, e vamos começar a abrir a nossa caixinha. Cada caixa de, quer seja... Epa, os plásticos realmente estão diferentes, porque eles cortavam bem mais fácil. Cada caixa traz 30 boosters, com uma garantia de pelo menos uma Secret Rare, por isso é garantido que ao menos uma Secret Rare vamos levar daqui. Para além disso, estas são as novas boxes que incluem um novo tipo de abertura. Para além do plástico, temos esta tirazinha que a Pokémon introduziu aqui para tentar prevenir as boxes reshield. Vamos ver se vai resultar ou não. Certamente que no futuro vão ser encontradas formas de passar por isto. Mas, para já, estamos minimamente seguros com este método de abertura. Por isso, como eu disse... Deixa-me só pôr aqui a caixa de lado. Nós temos 30 boosters de Scarlet, aqui para abrir, Scarlet e X, em que a carta que nós mais esperamos ter é o Gyarados. Não é a melhor carta do set, sendo que a melhor carta será a Gardevoir e X. Mas, para mim, a carta que eu mais quero sacar é, sem dúvida, o Gyarados. O Gyarados... Não sei se é uma Secret Rare ou uma Altarte. É o Gyarados Secret Rare com o Terra. Nós, em princípio, também iríamos ter um Terra por box. Se eu não estou em erro, a média será de mais ou menos umas 4 e X. Um Terra, 3 Art Rares e uma Secret Rare, possivelmente. Talvez menos e X. Será uma média, acredito eu, de 7, 8, talvez 9 bits, dependendo das boxes. Por isso, vamos ver o que é que temos por aqui. Eu ainda não vi muitos openings de Scarlet, que, por isso, não sei o que esperar. E, possivelmente, como também não joguei os jogos, também há uma grande chance de não conhecer muitos pokémones. Mas, pronto, vamos indo e vamos vendo. 30 bússeres abertos. Prontíssimos. Vamos meter aqui deste lado. Prontíssimos para começar. E vamos ver o que é que vem por aqui. Olha, começamos logo com o melhor de todos. Lechonque! Pá, Lechonque é um hit. Vamos meter aqui o Lechonque. É preciso respeitar o melhor pokémon da nova geração. Sem dúvida. Sem dúvida, colchonque... Olha! Uh! É Professor Research. Eu não estou em erro. Estes são os novos padrão... Os novos padrões, desculpem. De holo. Nós já vimos nas cartas da Spaldeia Collections. Mas estes são os novos padrões que vamos ver nas holos daqui para a frente. Até porque a Border Cinzenta passou para inglês. Ou seja, Scarlet e Violet vai ser o primeiro set em inglês com as novas Borders. E então vamos ver esta Borda Cinzenta com este holozito bem engraçado. Olha, temos o nosso primeiro hit. E é o Great Tusk, talvez. É o que eu digo. Eu não estou muito familiarizado com o nome dos novos pokémons. Mas creio que seja o Great Tusk EX. Uma versão ligeiramente diferente do Donovan. Não é uma versão. Acho que é um pokémon diferente mesmo. Mas é bastante semelhante. Olha, primeiro... Ih! Ok, este eu não faço ideia a quem seja. Peço desculpa. Acredito que seja um pokémon extremamente conhecido. Por acaso está muito giro à carta. Mas eu tenho que admitir que eu não sei quem é. Eu não cheguei a jogar os jogos de Scarlet e Violet. Simplesmente, os jogos não me chamaram muito. Para além de muita gente dizer que os jogos estavam incríveis. E eu não duvido. Mas simplesmente não me chamaram muito. Então, daí eu não conheço, se calhar, grande parte dos pokémons. Mas, à medida que vamos abrindo, eu vou acabando por... Olha, mais uma. Uh! E é o Starly. Starly Art Rare. Olha, bastante gira esta carta do Starly. Nem sabia que ela existia. Por acaso está muito gira. Esse também é um ponto positivo de não ver muitos openings. Que é na altura em que vamos a abrir. Somos surpreendidos pelas novas cartas. Caso contrário, já sabíamos praticamente tudo que ia sair. Por isso, já vamos com 3 hits. Para já está a correr bastante bem a box. Ainda temos muitos boosters para abrir. E é o que eu digo. Acima de tudo... Olha. Temos aqui algo. Oh! É o Gyaraj EX. Por isso, este é o nosso Terra. Ou seja, eu posso estar errado. Mas eu creio que, ao sair este Terra, significa que já não poderá sair a Full Art. O que é uma pena. Visto que é a carta que eu mais gosto. Mas, ainda assim, o Terra Gyaraj está mesmo muito, muito giro. Gyaraj EX. Mais um hit. Agora eu fiquei triste. De qualquer forma, ainda há secret 3 muito giro. Epá, eu vou levar tanta beitaria com estas Olos. Que eu vou achar que vão ser sempre grandezidos. Ainda há muitas secret 3 giras para sair. Claro que a melhor carta de todas seria, sem dúvida, a Guarda War. Epá. Vou levar, vai ser. Não há hipótese. O padrão é mesmo idêntico ao das Full Artes. Olha, não é nada. Não é nada. Agora é que é a nossa secret 3. Realmente é diferente. Realmente é diferente. Por isso, vamos ver qual é que é a secret 3 da nossa caixa. Uh, este Magic Art está muito giro. E. Oh. Uh, é o. Este é o Mirayden. Talvez. É um deles. Full Art. Ok. Está bom. Aceito. Aceito. A carta está bastante giro. Não sei se é o Mirayden. Boa se mi que seja. Se não for, corrijam. Mas a carta está muito a giro. É a nossa Secret Rare. Há uma possibilidade ainda de ver mais uma. Claramente. Pelo menos uma é garantida. Por isso, aí está a nossa primeira. Se conseguirmos ter mais uma, pá, seria o ideal. Mas as probabilidades são um bocadinho baixas para que isso aconteça. Mas a gente já vai descobrir quando terminarmos a boxe. Mas para já, não me posso queixar. O Tusk, por acaso, é uma carta que eu, é um pokémon que eu até gosto. Por isso, não me importo que ele saia. O Starley gostei bastante. E, claro, o Lechonk é, sem dúvida, o melhor pokémon de Scarlet e Violet. Por falar nisso, deixem nos comentários quais é que são, qual é que é o vosso pokémon favorito da nova geração. Não aqueles que já existiam, mas dos novos. Os novos que foram adicionados. Ou as novas formas, entre aspas, que não são bem formas, tipo o Wigglet. Podem dizer aí em baixo qual é que é o vosso favorito. Eu digo desde já que o meu, sem dúvida, será o Lechonk. Até pelo nome, não é? Lechonk. É um meme completo. Por isso, será, sem dúvida, o melhor pokémon de todos. É uma pena é ter uma evolução. Porque se não tivesse uma evolução, uma pessoa ainda ponderava que algum dia iria sair uma Full Art do Lechonk. Mas visto que é uma pré-evolução, não vamos acabar por receber uma Full Art tão cedo. Se bem que recebemos uma Full Art da Lolan Vulpix em Silver Tempest. O que também não era... Olha. Uh, a Krillia. Ok. Esta é a carta. Por acaso isto é bastante interessante. Esta é a carta que vai dar, entre aspas, à Garda Boar. Existem três cartas destas, três Arterreiros. Uma é da Haltz, outra é da Krillia e depois a da Garda Boar. E as três cartas contam uma história. Porque a Haltz, esta é a treinadora, não é? E recebe a Haltz quando é pequeninha. Depois, nesta fase média, a Haltz já evoluiu para a Krillia e ela já envelheceu. E depois, na fase final, é a Garda Boar e ela já está velhinha e tudo mais. Ou seja, é o processo de... É o avanço do tempo. Por acaso, é uma questão bastante... É uma carta bastante... É uma carta, não. Uma linhagem bastante interessante. Já não é a primeira vez que isso acontece. Mas é sempre giro ver esse tipo de coisas. Olha, mais um. Uh, aí está ele. Novamente. Pá, espero não estar a dizer mal. Eu acho que é o Miraydan, mas eu não sei. Ou é o Miraydan ou é o... O Raiden? Algo assim. Tomem uma aula se o Pokémon não é muito bom. Mas, pronto. Vamos ver. Eu depois logo saberei. Oh, aí está ela. A evolução do Lushonk. Este é o Pokémon que eu menos gosto, porque foi ele que nos tirou a full art do Lushonk. Mas, pronto. Aí está a evolução do Lushonk. Por isso foi como eu vos disse. 3 IEXs, 3 Artes, 1 Terra e uma Secret Rare. Mas ainda temos um Booster. Pode ser que venha aqui mais alguma coisa gira. Vamos a ver. Oh, não tivemos. Ok. Tranquilo. Por isso. Isto foi os nossos sites. Tivemos aqui as nossas 3 IEXs. Estas foram as nossas 3 Art Rares. A nossa Secret Rare. Aqui a full art. E o Guiara dos Terra. Foi o Terra da box. Portanto, eu acho que vai ser mais ou menos isto. Sempre que abrimos uma box de Scarlet. Tu vai lá. Tem mais ou menos isto que vamos ver. 3 IEXs, 3 Artes, 1 Terra e uma Full Art. Full Art? Uma Secret Rare. Claro que vai ser uma paixão se mais uma Secret Rare. Ou seja, termos 2 Secret Rare por box. Nesse caso... Esse caso seria o perfeito, não é? Por isso. Meus caros. Estamos feitos com a nossa box. Foi isto. Um vídeo rapidinho. Para abrirmos aqui uma box de Violet. Não, desculpem. De Scarlet. E gostei. Gostei da box. Gostei das Artes. Gostei da experiência no geral de abrir. Acho que vai ser um set super divertido. E uma nova era bastante gira para o Pokémon. Por isso. Muito obrigado a toda a gente que viu este vídeo. E espero que tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais ou pringos de Scarlet ou Violet. Passem pelos nossos streams. O link está na descrição. Nós temos Scarlet e Violet ainda em stock. Por isso iremos abrir durante as próximas streams. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Espero que saiam divertido. E a gente vê-se numa próxima, malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.